Sabe aquele alguém que é especialista em te dominar? Eu tô sofrendo por essa pessoa Me ignora, mas eu sei que na cama vai compensar Por isso é que eu fico de boa Tô até trocando meu sossego pra ter uma confusão no quadro Com direito a multida, puxão e amasso Se quiser rasgar minha roupa eu deixo Se vai me pegar de jeito Até ser doce eu aceito Se perguntar do coração Como ele tá agora Se ele te ama Chega a chorar